Estou impactada com as imagens que eu vi aqui, viu Jota? Mostra aí pra gente. Esse local aqui foi aberto, fica em frente à pecuária aqui, a SGPA, pra quem conhece essa região aqui do setor Vila Nova, e foi aberto pra passar pra construção, enfim, da Avenida Leste-Oeste, a continuação dessa avenida. Mas muitas pessoas aqui de Goiânia que trabalham com caçamba de entulho, estão fazendo um descarte irregular aqui. E só nesse montinho aqui a gente consegue ver que tem porta de casa que não serviu mais pra alguém, tem ripa de madeira, tem até um sofá velho, que isso aqui a gente infelizmente vê muito em Goiânia, só que o pessoal tá descartando aqui de forma irregular. Eu vou conversar com o Diego Moura, gerente de fiscalização da AMA. Diego, vamos falar num primeiro momento qual é o trabalho que vocês estão fazendo aqui, contam com a ajuda da Guarda Civil Metropolitana e Municipal também. O que vocês estão fazendo aqui desde a semana passada? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A Prefeitura de Goiânia tem trabalhado nesta área aqui, na semana passada, através da CEINFRA, fazendo aí a retirada desse material que foi depositado aqui de forma clandestina. E pasmem, mais de 400 veículos da Prefeitura de Goiânia foram utilizados pra recolher o que foi depositado aqui de forma clandestina. Depois disso, iniciou um trabalho de monitoramento da fiscalização ambiental e da Guarda Civil com o objetivo de coibir essa prática de descarte. Agora, é claro, a população aqui reclama mesmo, né? O pessoal vem, a gente sabe que tem uma feira aqui, tem feira de comida, tem a famosa feira da marreta aqui também. O pessoal vem aqui, é uma coisa feia, é uma coisa que atrai bicho. Aqui mesmo onde a gente tá, tá cheio de mosquito, de mosca. Pessoal, os moradores ficaram incomodados com tudo isso aqui, né, Diego? Com certeza, reclamaram pra gente e isso que motivou essa intensificação do trabalho aqui dos órgãos da Prefeitura de Goiânia. Nós vemos aqui várias empresas que estão recebendo aí ratos, animais, devido a esse acúmulo de lixo depositado aqui. Lembrando que a empresa hoje, flagrada, cometendo esse descarte, terá o veículo recolhido, apreendido pela fiscalização. A empresa será multada em 50 mil reais, terá seis horas pra retirar todo esse material depositado aqui. O motorista do caminhão também será multado em 10 mil reais, além da Guarda Civil aí, tá encaminhando ele também para a DEMA, a Delegacia do Meio Ambiente, pra que seja aí instaurado também o procedimento criminal. E a gente deixa um recado pra essas empresas, pra essas pessoas que costumam aí fazer esse descarte aqui, não venham mais, porque não terá tolerância pra essa prática aqui irregular aqui, Jaqueline. Marcelo, Mariana, vocês têm uma pergunta, né? Tenho sim, Natália. Além deste ponto, existem outros locais também em que as pessoas descartam lixo, descartam entulhos, a gente mostra com frequência aqui no jornalismo da Record. Como é que o pessoal da AMA tá fazendo aí pra fiscalizar toda a cidade? Por quê? Não tem como deixar um agente em cada ponto, principalmente durante a madrugada, caminhões que descartam esse tipo de material. Como é que faz pra fiscalizar tudo isso? O Marcelo tá perguntando, Diego, como é que a AMA faz pra fiscalizar, por exemplo, outros pontos? A gente sabe que é impossível vocês deixarem um agente ali, é aí que entra o trabalho da Guarda também, né? Exatamente, o trabalho da Guarda em parceria com a AMA é fundamental. Inclusive, a Guarda Civil conseguiu identificar esse caminhão, interceptar esse caminhão aqui, quatro horas da madrugada, nessa madrugada de hoje. Então, a Guarda consegue estar aí em todas as regiões. A fiscalização já mapeou cerca de 14 pontos mais graves que recebem esse tipo de resíduos. Inclusive, falando da Guarda, eu saio aqui um pouquinho do Diego, vou pro Manuel Tavares, que representa o pessoal da Guarda, e tá aqui também, enquanto o Jota volta aqui, porque é muita coisa pra mostrar. Ô, Tavares, me conta, como é que é esse trabalho realizado por vocês, nesse tipo de situação, inclusive nessa madrugada? Bom dia. Bom dia. Nós da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, estamos recebendo denúncias, através da AMA, através da população em geral, sobre esses descartes irregulares de entulhos nas zonas da cidade. Então, nós do Goiânia Mais Segura, que é o programa da Guarda Civil Metropolitana, recebeu esse pedido, pra que a gente viesse fazer aí um monitoramento nessas áreas. Nessa madrugada, o que aconteceu? Nessa madrugada, nós intensificamos aí o patrulhamento, principalmente nessa região aqui, e conseguimos aí identificar este caminhão, iniciando o despejo dos entulhos aqui nessa área. E você tava falando uma coisa que me chamou a atenção, o motorista do caminhão viu que vocês estavam aqui? Ah, positivo. Ele viu que a nossa viatura estava no local, e mesmo assim ele não se intimidou, e iniciou aí o descarte do material, sendo abordado aí, sendo acionado, o pessoal da AMA, para as devidas providências, e como o diretor Diego disse, será encaminhado aí pra polícia, para as outras providências. Ressaltando aí que esse pedido tem vindo também do nosso comando, da Guarda Civil Metropolitana, pra que a gente intensifique o patrulhamento, tanto nas áreas ambientais, como em toda a cidade, pra vim aí o crime em todas as áreas aí. Mariana, Marcelo, só pra fazer um resumão do que aconteceu aqui, o pessoal da AMA, a Guarda Civil Metropolitana, eles já estavam de olho aqui há bastante tempo, atendendo uma reclamação dos moradores, que claro, uma reclamação devida. Todo esse lixo foi retirado aqui, o Diego falou mais de 400 caminhões, a gente fez uma conta rápida aqui, são mais de 5 mil toneladas de entulho que foram retiradas daqui. É claro que o trabalho, ele continua, porque flagrantes como esse, acontecem a todo momento. O dono desse caminhão aqui, a gente vê que tem duas caçambas, disse que estava descartando aqui, pra economizar uma taxa que é paga lá no aterro sanitário. Pra quem não entende muito, toda vez que uma caçamba é despejada, o lixo, o entulho é despejado lá no aterro sanitário, a pessoa paga uma taxinha ali de 90 reais. Eu falo taxinha porque ele ganha muito mais com o aluguel da caçamba, que ele deixa ali na casa da pessoa, que está fazendo uma reforma, uma construção, enfim. O cara já tem que embutir isso aí dentro do lucro dele, dentro do valor que ele cobra. Mas ele disse que estava tentando economizar essa taxa, e agora vai pagar muito mais caro por isso, né? E aí